Quisera ser um poeta Pra dizer em versos que te venero Quisera ser um cantor Pra dizer cantando o quanto te quero Quisera viver contigo Num mundo além da imaginação Quisera ser a medalha Que está pertinho do teu coração Quisera ser a medalha Que está pertinho do teu coração Porém sendo eu mortal Não tendo poderes sobrenaturais Por Deus te peço, vida minha Não me digas nunca, não te quero mais Assim serei tua sombra Um prisioneiro do teu coração Sonhando viver contigo No mundo além da imaginação Quisera ser um poeta Pra dizer em versos que te venero Quisera ser um cantor Pra dizer cantando o quanto te quero Quisera viver contigo Num mundo além da imaginação Quisera ser a medalha Que está pertinho do teu coração Quisera ser a medalha Quisera ser a medalha Que está pertinho do teu coração Porém sendo eu mortal Não tendo poderes sobrenaturais Por Deus te peço, vida minha Não me digas nunca, não te quero mais Assim serei tua sombra Um prisioneiro do teu coração Sonhando viver contigo No mundo além da imaginação Sonhando viver contigo No mundo além da imaginação No mundo além da imaginação Não me digas nunca, não te quero mais Eu vou te dar a imaginação Não me digas nunca, não te quero mais Eu vou te dar a imaginação Eu vou te dar a imaginação Eu vou te dar a imaginação